Três jogos ontem na abertura da sétima rodada do Campeonato Carioca de Futebol. Volta redonda, goleou o Aldax, 4 a 0. Já Fluminense e Flamengo sofreram como visitantes, mas venceram. É a sexta vitória seguida do Fluminense no Campeonato Carioca. Desta vez contra o Lanterna, 9 igual a sul. O único gol do jogo foi marcado no primeiro tempo. Luiz Henrique ajeitou e o volante André bateu de primeira. 1 a 0 para o Fluminense, cada vez mais embalado. O Tricolor tem dois pontos a mais que o Flamengo, que venceu Madureira mais cedo de virada. Igor Catatau abriu o placar com um minuto de jogo. O Flamengo reagiu com os jogadores que saíram do banco. Everton Ribeiro deixou tudo igual. E o Willian Arão virou o jogo com um belo chute da meia-lua. Final Madureira a 1, Flamengo 2. O time rubro-negro só volta a jogar na semana que vem contra o Botafogo. Hoje no fechamento da sétima rodada, 6 horas, tem Botafogo e Resende. Às 8h30, o Vasco em São Januário recebe o Bangu. No fim de semana, no sábado, 7 da noite, o Fluminense encara o Volta Redonda. No Campeonato Paulista também, sétima rodada, Corinthians e Palmeiras em campo com vitórias. Gol só no segundo tempo. Destaque para o atacante Roger Guedes, que marcou duas vezes e foi eleito o craque do jogo. O Willian de pênalti fechou o placar. 3 a 0 em cima do São Bernardo. Corinthians, líder do grupo A com 13 pontos, volta a jogar no sábado fora de casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Em Araraquara, o Palmeiras, no primeiro jogo depois da derrota, na final do Mundial de Clubes, venceu a Ferroviária. O zagueiro Murilo, de cabeça, abriu o placar. E no segundo tempo, Breno Lopes, aproveitando a atrapalhada do goleiro Saulo, fez 2 a 0 Palmeiras. Líder do grupo C, também com 13 pontos, mas na primeira colocação, na classificação geral. E nesta quinta-feira, Santos e São Paulo entram em campo. No domingo, os dois times fazem o clássico que a Record TV transmite ao vivo. Mas num horário um pouquinho diferente do habitual, às 6h30 da tarde. É isso aí, Rodrigo. Isso no final de semana, porque hoje, às 7h da noite, o Santos encara fora de casa o Mirassol. E às 9h30, o Morumbi, o São Paulo recebe a Inter de Limeira. No catarinense, cinco jogos ontem, três pela oitava rodada e dois antecipados da décima. Caiu o último invicto, o Ercílio Luz. E o Havaí entrou na zona de rebaixamento. Em Itajaí, o Barra venceu o líder Ercílio Luz, com esse golaço de Dudu Silva ainda no primeiro tempo. Fim de papo no gigantão das avenidas. Barra, um. Ercílio Luz, zero. No clássico da linguiça, deu o Chape. Fernando fez o único gol do jogo. Concórdia, zero. Chapecoense, um. No estádio Orlando Scarpelli, o time da raça abriu logo dois de vantagem diante do Figueirense. Primeiro com Pedrinho, que chutou forte para fazer um a zero. E depois, com o gol de Gabriel Henrique. O Alvinegro conseguiu descontar com um pênalti sofrido por John Clay. Ele mesmo cobrou para fazer o gol do Figueira. E ficou assim. Figueirense um, próspera dois. No clássico do norte, na Arena Joinville, o Jack pulou na frente com o Junior Fialho. Mas o moleque travesso conseguiu empatar nos últimos minutos, com o Ian. Tudo igual no placar. Joinville, um. Juventus, também um. No Augusto Bauer, o Cambura balançou a rede havaiana no segundo tempo. Um Rony. E foi isso. Camboriú, um. Havaí, zero. Vamos atualizar os números aí. A classificação do catarinense após oito rodadas. É turno único. Só onze partidas para cada time. Marcílio Luz perdeu, mas ainda está lá em cima liderando. Dezessete. Camboriú, dezesseis. Chapecoense, quinze. Brusque, quatorze. Não jogou na rodada. Brusque pode ir a dezessete. Concorda também. Catorze, barra dez. Próspera, nove. Para por aqui. Oito pontos o Marcílio Dias, porque os oito melhores avançam para o mata-mata. Primeiro, oitavo. Segundo, sétimo. Terceiro, sexto. Quarto, quinto. Hoje, Figueirense fora com oito. Joinville com sete. O Havaí, hein? Seis pontos ao lado dos Juventus de Jaraguá do Sul, na zona do rebaixamento. Faltam três rodadas. E o Havaí tem o clássico ainda pela frente com o Figueirense. E duas paratletas do programa Paradesporto de Blumenau foram pré-convocadas para a primeira semana de treinamentos da Seleção Brasileira de vôlei sentado. Vão ser avaliadas para o Campeonato Mundial na China. E antes do embarque para São Paulo no Centro de Treinamentos Paralímpicos Brasileiros, elas gravaram um vídeo para a gente. Nós estamos muito contentes em representar a nossa cidade, o Paradesporto de Blumenau. Nós vamos ficar junto com a Seleção Brasileira do dia 13 de fevereiro até dia 20 de fevereiro no CT, é o Centro de Treinamento Paralímpico do Brasil, onde a gente vai ter o treinamento com as meninas da Seleção Brasileira e visando para o Mundial na China. Lembrando que a Seleção Brasileira é medalha de bronze nas Paralimpíadas de Tóquio. Então é uma honra para a gente estar treinando junto com elas, pessoas experientes. A gente é teoricamente iniciante na modalidade e a gente vai ganhar muita visibilidade aqui para a nossa modalidade na nossa região. Nós queremos montar o nosso time aqui no sul do Brasil e para isso a gente também conta com a participação de patrocinadores. Então se empresas, patrocinadores quiserem investir no Paradesporto de Blumenau, a gente agradece, é só entrar em contato. Pode ter certeza, Alemão Sena, que a gente vai estar representando da melhor maneira possível. Vamos agarrar aí com minhas e dentes, quem sabe, está numa Olimpíada ou no Mundial. É isso aí, sempre assim, atleta para atleta, independente da modalidade, pedindo ajuda. A propósito, amanhã eu faço um convite para você, talvez já tenha passado ali na região da Vila Germânica em um semáforo. Essa semana eles foram uma vez, semana passada outra, dois atletas de jiu-jitsu vendendo paçoca para participar de um campeonato mundial.